Olha, isso é sucesso, minha namorada é estourada, mano, esquece. Nossa, mano, que f... A Jade é... Ela é estourada. Ela é estourada, ela é estourada. Você que fica tirando as fotos dela? Aham, a Jade, viu, filho? A Jade, pai. Não, e nessas trip, então, esquece, porque aí é overdose de fotinho. Mano, vocês estão juntos há quantos anos? Quanto tempo? Vai fazer três anos agora, em... Caralho! É, em agosto. Vocês começaram, vocês eram novinho, mano. A gente era... é, é, novinho. São novos ainda. É, nós somos novos ainda, a gente começou... Até sua idade? Oi, ela tem... Ela é um ano mais velho. Agora a gente tem a mesma idade? Agora a gente tem a mesma idade, porque eu já fiz e ela ainda vai fazer. Entendi. Em setembro. Ó, chegou suas esfirras, tá? Chaves. Deixa eu ver isso, hein. Fica à vontade. Deixa eu ver esse baratinho. Você para dar carninha pra ela lá também. Mano, esfirrinha é bom, mano. Você gosta? Gosto. Você que você só come caviar, esses bagulho, caralho? Negativo. 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 Caralho. Quem não gosta de um rabinho? Nunca vi um cara que não gosta de uma... Não, é, me esquisito de bom, mano. Tipo, é quase involuntário. É muito bom. É bom mesmo.